Aí daí vão, já pode avisar pra elas assim ó Essa é a tropa da marqueta da porra O DJ TK é um cara sem limite É um cara sem limite Essa filha da puta tá pousada e quem é do tomado se trova uma bala Hoje tu toma, 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 toma de rada Hoje tu toma, 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 toma de rada Hoje tu toma, 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 toma de rada Hoje tu toma, 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 toma de rada Hoje tu toma, 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 toma de rada Do piquezinho da maquetada, que as piranha gosta best É limpio no pacotão e vem jogando na minha reta Sai se você tão, nos arvelo que tá de peça Sai se vai se você tão, nos arvelo que tá de peça Grande pinto com o contão e vem jogando na minha raiva Sai se vai se você tão, nos arvelo que tá de peça O chugus, to-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-tirana Isso, se é devolver caralho porro Essa filha tá por tanta pousada que nem no tomador se trova uma bala O piquezinho da maquetada, que as piranha gosta bem É limpir no pacotão e vem jogando na minha reta Zai, se você tão, não já virou que tá de peça Dias vai se você tão, virar por que tá depressa Dias entrando com contão e vem roubando na minha raiva Dias vai se você tão, virar por que tá depressa Hoje tu toma 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 10 Isso E ese devolva caralho porra D сюда pra só levantar o seu limite Isso aí eu vou pra caralho, porra